Meninas, nós vamos voltar, né? De onde paramos, recapitulando que pelo lado direito a gente tem que prender no último ponto aqui as nossas quatro argolinhas, prende com ponto baixo no último ponto aqui, faz uma correntinha e vem aqui, nesse ponto baixo que fizemos aqui, introduzimos nossa agulha e fazemos um ponto alto, correto? Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho pelo avesso, pode dobrar um pouquinho, dentro desse ponto alto que fizemos aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, correto? Fazemos aqui o ponto baixo, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, correto? E aí vamos fazer a argolinha, uma, duas, três, quatro, vem aqui e prendo, certo? Olha isso, vejam bem, fizemos as quatro argolinhas, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vamos introduzir aqui, vocês observam que a gente, olha aqui, ficou com a argolinha para a gente trabalhar aqui o leque na próxima carreira, para ficar retinho, então nós vamos continuar, vamos fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, pego por baixo dele e prendo essa correntinha com ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho no último ponto, ó, e prendo aqui com ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho na argolinha, prendo com ponto baixo e aqui, gente, nós vamos estar fazendo argolinhas e em toda a carreira, ó, desta forma aqui, ó, quatro correntinhas, venho e prendo com ponto baixo, duas, três, quatro correntinhas, prendo com ponto baixo, cheguei ali nas minhas escaminhas ou conchinhas, né, que eu falo aqui, ó, eu pego nesse ponto, ó, que é aquele, aquele, aquele grupinho de sete pontos altos que a gente fez na carreira anterior, prendo aqui, para poder dar aquele efeito de conchinha que eu mostrei já para vocês, aí venho aqui no último, ó, prendo de novo com ponto baixo e assim nós vamos fazer até o final, ó, quatro correntinhas e prendo a argolinha, quatro correntinhas e prendo aqui na próxima alcinha e assim eu vou fazendo, ó, prendo com ponto baixo, tá, desta forma que vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos continuar, hora que eu chegar aqui, ó, no final eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Cheguei aqui na minha última argolinha, aqui que eu vou fazer, contar um ponto, que é uma correntinha, tá, de separação que eu fiz e prendo dentro da próxima argolinha aqui com ponto baixo, que dá a altura do ponto alto, ponto alto, volto e faço uma, duas, três, quatro correntinhas, que é a altura de um ponto alto e uma correntinha de espaço. Entro aqui nessa primeira argolinha e faço um ponto baixo. Agora eu tô trabalhando pelo meu direito do barrado, ó, a flor tá de frente comigo, por isso que eu volto a repetir, que nós temos que iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto e uma de separação. E no final aqui, nós temos que fazer uma correntinha e um ponto alto, tudo bem? Então, vamos lá, fiz aqui as minhas quatro correntinhas, prendi na primeira argolinha com ponto baixo. Agora eu vou fazer sete pontos altos, ó, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Venho na próxima argolinha aqui e prendo com ponto baixo, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, vou pra próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Cheguei aqui, ó, na minha argolinha, que tá atrás das minhas conchinhas. Vou fazer sete pontos altos aqui também, ó. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Venho na próxima argola e fecho com ponto baixo. Faço novamente quatro correntinhas, prendo na próxima argola. Aqui vai ser essa sequência. Uma argolinha, sete pontos altos. Prendo na próxima argola com ponto baixo e faço quatro correntinhas pra formar uma argola entre cada um desses bloquinhos de sete pontos altos. Prestando atenção se tá ficando na mesma direção, ó. Aqui, ó, tá um embaixo do outro. E aqui as nossas conchinhas também. Então, nós vamos sempre fazer uma argolinha de separação entre cada um desses desses grupinhos de sete pontos altos. A hora que eu chegar no final, novamente, eu volto pra mostrar como que a gente vai terminar essa carreira. Vejam bem, meninas. Fiz, como falei pra vocês, ó, uma argolinha, sete pontos altos, prende, faz uma argolinha. Faz sete pontos altos, prende, faz uma argolinha. E assim vai ficando. Uma argolinha entre cada um desses pontos, desses sete pontos altos que fizemos aqui, ó. Prestem atenção também que aqui, ó, tá ficando um embaixo do outro, ó. As conchinhas e os leques também. Um embaixo do outro. Tudo bem centralizado. Cheguei aqui no finalzinho, no último, na última argolinha com sete pontos altos. E me sobrou uma argolinha. O que que eu vou fazer? Eu tô do meu lado direito da flor. Então, toda vez que eu tô no lado direito, eu tenho que lembrar que eu vou iniciar com quatro correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto, três correntinhas e uma de separação. E vou finalizar aqui, ó, com uma correntinha. Venho nesse ponto baixo aqui, ó, que eu fiz e faço um ponto alto. Por que isso? Pra que o barrado permaneça reto, as laterais retas. Venho aqui, faço uma correntinha, viro o meu trabalho pro avesso. Uma correntinha. Venho dentro desse ponto baixo aqui, desse ponto alto que eu fiz aqui, ó, e faço um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha, eu vou fazer aqui os meus seis pontos altos com picô. Então, eu já fiz um ponto alto, pego as duas laçadinhas do ponto e faço meu primeiro picô. Então, já fiz um ponto alto com picô. Certo? Vou pro próximo ponto. Faço outro ponto alto, pego as duas laçadinhas, outro picô. E assim aqui, eu vou fazer. Agora, gente, é só repetição, ó. Eu faço seis pontos altos com picô. Opa! Seis pontos altos com picô. Já fiz três, ó. Quatro. Vamos lá. Vou fazer junto, porque é melhor pra gente frisar bem, ó. Cinco. Ó. Cinco. E seis pontos altos. E o meu último picôzinho aqui, ó. Pegando as duas laçadinhas sempre. Sobrou um ponto, né? Faço um ponto alto somente. Só o ponto alto. Venho pra próxima argolinha e prendo. Então, aqui fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos com picô. E um ponto alto sem picô. Então, eu trabalhei os meus sete pontos altos que eu tinha feito na carreira anterior. Agora, o que que é que eu vou fazer? Uma, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, pego por baixo aqui do meu ponto, ó. Peguei por baixo, prendo essas quatro correntinhas com um ponto baixo. Novamente, faço quatro correntinhas. Venho aqui no meu último ponto, pego por baixo dele, ó. E faço outro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E prendo na próxima argolinha. Então, a gente finalizou aqui o leque. E já estamos iniciando as argolinhas pro próximo trabalho. Que vai ser fazer outros sete pontos altos aqui. Pra formar a nossa próxima conchinha. A hora que a gente vier pelo direito, tudo bem? Aí, fechei aqui com ponto baixo, não é? Ficaram assim, vão ficar entre esse leque com picô aqui, esses pontos com picô. Vão ficar três argolinhas. Cheguei aqui no meu próximo grupinho de sete pontos altos. Vou repetir. Fazer seis pontos altos com picô. E o último ponto, eu faço sozinho. Ou seja, eu faço sem picô. Ó, algumas meninas aqui, na primeira parte dessa videoaula, estão me perguntando o seguinte. Que linha que eu indico numeração de agulha pra fazer esse barrado? Na primeira parte do vídeo, eu falei que eu indico até a numeração que é a Charme. O Tex, que é a Charme, que é o 378. A linha mais grossa que isso, eu já não indico, porque fica muito pesado pra toalha. Então, vocês podem estar trabalhando nesse barrado aqui, ó. Com a Charme. Com a Camila Mil, que é aquela bem fininha. Com a Cléa, tá? Que também é bem fininha a linha. Com a linha Samira, da Teixo São João, que é bem fininha. Com a linha Pérola, da Teixo São João, que é fina também. E também pode-se trabalhar com a Camila Fashion e com a Anne, tá bom? Uma linha que não seja mais grossa que o Tex 378, porque senão aí fica bem grosseiro o trabalho, tá? Então, tá aí a dica. E a agulha que eu indico pra cada linha, gente, tá? Vem escrito aqui, ó. A agulha é indicada, tanto pra tricô, como pra crochê. Então, essa linha Charme aqui, a indicação dela é 2,5 agulha pra crochê a 3 milímetros. Eu prefiro usar a número 2. Mas, aí vocês vão fazendo de acordo com a indicação, se vocês gostam do ponto, se não altera. Porque se eu fizer com a 2,5, eu acho que o meu ponto modifica. Fica muito estranho. Fica largo, não sei. O meu ponto, ele é bem justinho. E aí, vocês vão vendo aí na indicação do rótulo do fio que vocês vão estar usando, tá bom? Bom, então aqui fiz os 6 pontos altos com picô e um sem picô. Ó, ó, de novo as 3 argolinhas, ó. Então, aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. 3 argolinhas de separação entre cada um dos leques. Cada um desses 6 pontos altos com picô aqui. Sempre terão que ter 3 argolinhas de 4 correntinhas. Vou chegar aqui no finalzinho e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no meu último leque com 6 pontos altos com picô e o último sem. Todo meu lado avesso. O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho 4 argolinhas. Vou contar uma e na próxima eu vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixo. Vamos conferir? É bom que vocês confiram sempre cada carreira. Ó, eu disse que entre cada um desses leques tem que ficar 3 argolinhas de 4 correntinhas. Então, vamos conferir, ó. Fiz o leque. 1, 2, 3 argolinhas. Fiz o leque. 1, 2, 3 argolinhas. Fiz o leque. 1, 2, 3 argolinhas. Leque. 1, 2, 3 argolinhas. Leque. 1, 2, 3 argolinhas. E leque. Por que que a gente confere? Porque como tem aqui tudo ponto alto, às vezes a gente pode se distrair e fazer leque e leque, tá? E aí fica errado, tem que perder tempo desmanchando e fazendo certo. Vou fazer aqui, ó, todo o meu avesso. Vou subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 1 correntinha de separação. Viro o meu direito. Vai ser novamente do jeito que eu já falei pra vocês. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Correto? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Conto. 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto picô, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó, no meu último ponto, que é bem esse aqui. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Fiquei com 3 argolinhas aqui. Correto? Venho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pra próxima argola e prendo com um ponto baixo. Cheguei aqui na minha argolinha, que fica atrás das minhas conchinhas. O que que eu vou fazer? 7 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho pra próxima argola e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Conto. 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, introduzo minha agulha e prendo com um ponto baixo. 2, 3, 4. É só repetição aqui. Venho aqui no meu último ponto alto e faço um ponto baixo prendendo a argolinha. A referência que nós vamos fazer de onde prender é se localizando por essa carreira aqui, pra não se confundir. Então, a gente prende nesse primeiro ponto. Deixa eu focar bem pra vocês. A gente prende nesse primeiro ponto. Aí, a gente vai prender contando. 1, 2, 3. Nesse quarto ponto, ó. E depois a gente prende aqui, ó. Certo? Bem no meio aqui, ó. Ficam três pra cá, três pra cá. Prende aqui, prende aqui e prende aqui. Aí, a gente volta fazendo aqui, ó. As quatro correntinhas. Vou pra próxima argolinha. Prendo com um ponto baixo. Aqui, eu já sei que eu tenho que fazer, o quê? Mais sete pontos altos pra formar outra conchinha. Então, eu volto aqui dentro dessa argolinha e faço meus sete pontos altos, ó. Isso daqui é repetição. Eu tô falando pra que vocês fixem bem, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse barrado, ele é muito fácil de fazer. E ele vai te dando o direcionamento do que é que você tem que fazer nas próximas argolinhas. Então, aqui eu fiz, ó. Uma embaixo da outra, sete pontos altos. Na próxima argolinha, eu prendi com ponto baixo. Aí, eu venho aqui. Como aqui, ó. Eu não tenho argolinha. Eu vou ter que fazer argolinhas pra ter sustentação. Pra ter base. Pra quando eu voltar pelo avesso, eu ter onde começar o meu novo leque aqui. Então, o que que é que eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ó. Conto 1, 2, 3. Nesse ponto aqui, ó. Entre, ó. 1, 2, 3. Entre esse e esse, que é o meu terceiro, o meu quarto ponto, ó. Eu fecho com ponto baixo. 2, 3, 4. Venho aqui no meu último ponto. Prendo aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na próxima argolinha e prendo. E agora, eu já cheguei novamente aqui, ó. Onde eu preciso fazer os meus sete pontos altos. Então, é essa daqui, gente. A sequência, ó. 4, 5, 6 e 7. Certo? Prendo com ponto baixo na próxima argolinha. E prossigo. A hora que eu chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. A lateral, como é que tá ficando, ó. Certo? Aí, depois a gente vai passar o picô, ela vai ficar retíssima. Então, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, onde eu prendi no meu último ponto aqui, a argolinha, todo o meu direito. O que que eu preciso fazer? Preciso fazer uma correntinha. Vira aqui, ó. Nesse ponto baixo, ó. Bem dentro dele. Puxar aqui, ó. E fazer um ponto alto. Como eu iniciei aqui, eu vou finalizar também, ó. Tá? Eu fiz quatro argolinhas aqui, quatro correntinhas aqui, que equivale a três pontos. Três pontos altos equivale a um ponto alto. Três correntinhas, desculpa. Equivale a um ponto alto e uma de espaço. Aqui, eu dei uma de espaço e fiz um ponto alto. Aí, agora, o que que é que eu vou fazer? Uma correntinha, eu tô do meu direito. Eu viro o meu trabalho pelo avesso. E aí, eu vou fazer novamente tudo de novo, ó. Um ponto baixo aqui dentro desse ponto alto, que eu terminei de fazer. Faço quatro correntinhas. Vou pra próxima argolinha e prendo. Faço mais quatro correntinhas. Vou pra próxima argola e prendo. Aqui, é aquela carreira só de argolinhas, ó. Porque essa argolinha aqui, ó, ela vai ser outro leque meu, ó. Bem aqui no meio, ó. Tá ficando tudo na mesma posição, ó. Percebam? Percebem? Agora, eu vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, pego por baixo do ponto e prendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego por baixo do ponto e prendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho nessa argolinha e prendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui nessa argola, prendo. E assim, a gente vai fazendo só argolinhas de quatro correntinhas, ó. Três, quatro. Vem aqui. Essa carreira é fácil. O que que eu vou falar pra vocês? Vocês, ó, a gente já fez bastante aqui, ó. Fizemos aqui, tá vendo? Três leques. Uma, duas, três, quatro escaminhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Vão começar cinco. Eu indico, gente, o seguinte, ó. Os outros barrados, a gente fazia até tapar essa faixa aqui. E o babadinho do leque, esse babadinho aqui, ficar um pra fora. Aqui, da bainha da toalha, ó. O que que nesse barrado, pra mostrar o trabalho, o que que eu falaria pra vocês, que é o que eu acho melhor? A gente pôr aqui, ó. Porque senão eu já vou ir a terminar ele, ó. Pra sair, pra tapar a faixa. Eu acho melhor vocês fazerem, dependendo do tamanho, a largura da faixinha de vocês, ó. A minha é uma faixa bem estreita, quer ver, ó. Ela tem 14 centímetros, nem isso, 13 centímetros e meio. Então, eu sempre coloco essa parte do barradinho aqui, ó, pra cima dessa faixinha iluminada aqui, ó. Então, façam, assim, no mínimo, 5 leques, pra mostrar bem esse trabalho aqui. No mínimo, 5. Mas, fica legal fazer com 7 leques, tá? Que é o que eu mais gosto. E, de repente, até 9 leques. Pra que apareça mais essas escaminhas aqui, ó. Porque, vocês viram, ficaram poucas escaminhas, estão vendo? Então, assim, se vocês fizerem com 7 leques, ou no mínimo, 5 e no máximo, 9, eu sugiro, eu vou sempre estar fazendo com 7 leques. Esses leques aqui, ó. Pra darem mais argolinhas, mais escaminhas aqui, ó. Porque, aqui, eu fiz 1, 2, 3 leques, só que deram 4 escaminhas, entenderam? 4 conchinhas. Então, aqui, eu vou fazer esta carreira aqui, ainda com vocês, até a gente finalizar os picôs. E, depois, eu vou prosseguir, vocês conseguem prosseguir sozinhas. Pra eu voltar já, fazendo a parte da lateral, a última carreira, sem contar que, tipo assim, são 5, só que, na verdade, a gente vai fazer, sem alteração, 4 leques. Na quinta, vai ter alteração aqui, num lugar que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos fazer o seguinte, se vocês optarem em fazer 5 leques, 4, é esse tipo aqui de trabalho que eu ensinei até agora. Parem na quinta carreira, não façam, que eu vou voltar pra mostrar a alteração. Se vocês optarem em fazer com 7 leques, façam, desta forma que eu ensinei até agora, até o sexto leque. Assim, ó, finalizado, com picô. A sétima, vocês também vão ter que esperar, tá bom? Pra ver a alteração da última carreira. E, se quiserem, com 9, a mesma coisa, tá? Façam 8, sem alterações, igual eu expliquei até agora. E a nona, aguardem, pra eu vir mostrar pra vocês. Aqui na videoaula, pra não ficar tão extensa, eu vou fazer com 5 leques, onde já me deram 4 escamas, tá? Vamos lá, então, na hora que eu chegar no final dessa carreira, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Cheguei aqui, na minha penúltima argolinha, onde eu prendi. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, conto uma argolinha e na próxima eu faço 1 ponto baixo, correto? Faço 1 ponto alto, viro o meu trabalho, 1 ponto baixo, 1 correntinha, quer dizer, viro o meu trabalho pelo direito, dentro desse ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. Isso, 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Ou se não, peraí, aqui eu mudei, pode ser feito desse jeito, mas eu mudei o modo como eu estava fazendo. Ó, prendi, fiz 4 argolinhas, correntinhas, prendi com 1 ponto baixo. Eu faço 4 correntinhas, dessa forma, 3 equivale a 1 ponto alto e 1 de espaço. Venho na próxima argolinha e faço 1 ponto baixo. Aqui, gente, ó, eu vou fazer 7 pontos altos. Eu vou começar a trabalhar meu leque, ó, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho na próxima argola e prendo com 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na próxima argola, prendo com 1 ponto baixo. Cheguei aqui, ó, o que que eu vou fazer? Minha outra conchinha, ó, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Prendo na próxima, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui e prendo. Cheguei pra fazer o meu leque aqui, ó, mais 7 pontos altos, ó. Ele vai te direcionando esse barrado. A gente já vai sabendo onde faz os pontos altos, onde faz a argolinha. Então, 3, 6 e 7, ó. 3, 6 e 7 pontos altos. Vou pro próximo e prendo com 1 ponto baixo. Essa carreira vai ficar assim, entre um bloquinho, um grupinho, né, de 7 pontos altos. Pra passar pro próximo, a gente vai ter sempre uma argolinha. Então, vamos prosseguir até o final, fazendo uma argolinha entre cada um desses grupinhos com 7 pontos altos. Sem esquecer que nós estamos pelo direito e vamos ter que terminar com 1 correntinha e 1 ponto alto pra não entortarmos as laterais do nosso barradinho, tá bom? Finalizo de vocês e eu já volto. Cheguei aqui na minha última bloquinho, que tinha que fazer esses 7 pontos altos, certo? Sobrou uma argolinha. Venho dentro dela, fecho com ponto baixo, subo uma correntinha e aqui dentro, ó, desse ponto baixo aqui, ó, eu faço um ponto alto pra ficar reto. Então, aqui, ó, eu finalizei a minha carreira e deu certinho. Vejam, uma argolinha, um grupinho com 7, uma argolinha, um grupinho com 7, uma argolinha, um grupinho com 7 e fui até o finalzinho, tá? Todo meu lado direito, finalizei certo com ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, viro pelo meu avesso trabalho, venho aqui, faço um ponto baixo dentro desse ponto alto de base, dou uma laçada na minha agulha e agora é a hora de eu fazer o quê? 7, ou 6 pontos altos com picô e 1 ponto sem picô, pra finalizar essa quarta carreira de leque. Então, gente, agora eu vou deixar vocês fazendo aí, tá? Finalizando, ó, aqui a gente fecha, né, com ponto baixo, é, faz 6 pontos altos com picô, 1 ponto alto sozinho, sem picô, fecha aqui, faz 4 correntinhas, pega por baixo pra gente formar a nossa conchinha. Agora, nós vamos terminar essa carreira, que é igual as outras que eu falei, vai voltar e vamos parar nessa mesma carreira aqui, ó, porque eu vou fazer só com 5 leques aqui. Então, eu tô finalizando o meu quarto leque, prestem muita atenção no que eu tô falando aqui, ó, eu tô finalizando o meu quarto leque, ó, 1, 2, 3 e esse é o quarto. Eu falei que eu ia fazer somente com 5 leques aqui, esquece essas conchinhas, eu ia fazer com 5 leques. A próxima carreira, vocês vão parar exatamente nessa parte aqui, ó, vai fazer outras carreiras até chegar nesta parte aqui, que ficou 7 pontos altos, 1 argolinha, 7 pontos altos, 1 argolinha, Porque na última, que essa é a minha última, ela tem alteração, não é feita da forma que vínhamos fazendo. Então, continuem aí, hora que eu chegar nesta parte aqui, somente nessa carreira aqui, eu volto pra mostrar pra vocês a alteração, fazemos a lateral, tá bom? Meninas, então vamos lá, ó, fiz aqui até chegar nesta carreirinha aqui, ó, que só tem um bloquinho, né, um grupinho com 7 pontos altos, 1 argolinha, 7 pontos altos, 1 argolinha, E eu vou parar por aqui agora, porque vai ter alteração. Aqui, eu falei que ia fazer 5 leques, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui vai ser o meu quinto leque. Todo o meu lado direito, finalizei com um ponto alto, aqui, ó, faço uma correntinha, puxo e corto. Vou arrematar meu fio, vou arrematar meu fio, arrematei, correto? Fio arrematado, o que que é que eu vou fazer? Vou amarrar ele aqui, ó, prender a agulha aqui na linha, ó, desta forma, certo? Aqui, gente, ó, nós vamos contar, tem 1 ponto sem picô, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, ó, que eu fiz aqui, prender e fazer 1 ponto baixo. Já vou esconder esse fio aqui. Venho aqui dentro dessa argolinha aqui, ó, e faço 1 ponto baixo, 3 correntinhas e 1 picô. E vou arrematar o fio aqui, ó, ó, vou escondendo esse fio. Fiz o meu picô, eu venho no meio desse leque aqui, ó, bem aqui e faço 1 ponto baixo. Agora eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3. No meu segundo ponto, ó, eu tô escondendo aquele fio, ó, no meu segundo ponto aqui, eu vou fazer 1 ponto baixo e 1 picô. Com 3 correntinhas. Desta forma. Venho nesse espaço e faço 1 ponto baixo. Venho aqui, 1, 2, 3. No segundo, no do meio aqui, ó, eu faço 1 ponto baixo e 1 picô. Correto? Desta forma. No espaço de argolinha, 1 ponto baixo. Aqui no meio, 1 ponto baixo com picô. Então, aqui vai ser assim, ó, começo 100 picô, aqui, faço 1 ponto baixo com picô, 1 sem, 1 com picô, 1 sem, vou intercalando desta forma. Vou fazer essa lateral com vocês inteira, tá? Venho aqui no meio, faço 1 ponto baixo e 1 picô. Venho aqui, 1 ponto baixo. Aqui, ó, bem aqui, eu faço 1 ponto baixo com picô, correto? Aqui, ó, bem aqui, ó, nessa, onde eu prendi aqui, ó, tô vendo? Olha, você conta esse espaço, nesse próximo aqui, eu faço 1 ponto baixo. 1 ponto baixo, aqui embaixo, ó, tem 1 argolinha, eu faço 1 ponto baixo com picô. Venho pra cá, 1 ponto baixo, aqui, 1 ponto baixo com picô. Aqui embaixo, tem 1 argolinha, faço 1 ponto baixo, aqui, 1 ponto baixo com picô. 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, aqui embaixo, tem 1 argolinha, faço 1 ponto baixo com picô. 1 ponto baixo, 1 ponto baixo com picô. Desta forma. 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, aqui embaixo, tem 1 argolinha, 1 ponto baixo com picô. 1 ponto baixo, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, dentro dessa argolinha aqui, ó, eu vou fazer 1 ponto baixo com picô, desta forma aqui, ó, desta forma. Venho aqui, ó, ó, e faço 1 ponto baixo, ó, 1 ponto alto no meu primeiro ponto, aqui, ó, no meu primeiro ponto dos 7 pontos. Deixa eu focar bem aqui pra vocês, ó. Fiz aqui, ó. Fiz aqui, né, nessa argolinha, 1 ponto baixo, né, normal. Aí, venho e faço 1 ponto baixo com picô. Venho aqui, nesse primeiro ponto, e faço 1 ponto alto com picô. Então, aqui, eu vou começar a fazer seis pontos altos com picô e um sem picô. Então, eu já trabalhei no meu primeiro ponto. Vou pro meu segundo ponto, ó. Segundo ponto com picô. Terceiro ponto. Escapou aqui. Terceiro ponto com picô. Quarto. Quarto ponto. Quinto. Sexto ponto. Feito o meu sexto ponto alto com picô, o meu sétimo eu vou fazer da mesma forma, sem picô. Vou pra próxima argolinha e prendo com ponto baixo. A alteração que eu falei pra vocês. Como essa é a minha última carreira, eu não vou fazer escaminhas aqui, ó. Aquela conchinha, sabe? Porque aqui a gente não fazia assim, ó. As quatro correntinhas e já prendia. A gente fazia... Prendia não. A gente vinha fazendo uma carreira de ponto argolinha aqui atrás pra fazer outra escaminha. Então, quer dizer, eu fiz essa carreira de ponto alto, não fiz argola nenhuma, ou de pontos altos aqui. Não fiz argola nenhuma e só fiz assim. Eu parei na carreira que ficou aqueles sete pontos altos, uma argolinha de separação intercalada entre esse grupinho de sete pontos altos. Na volta, eu voltava fazendo tudo argolinha, correto? Depois eu fazia argolinha e outra conchinha. Agora, eu vou fazer tudo aqui, tudo leque, gente. Por quê? Porque eu vou dar a finalização do meu barrado como eu fiz. Aqui, ó. Aqui é tudo leque, estão vendo, ó. Ó. Tudo leque. Aqui também, tudo leque. Não tem escaminha nenhuma, ó. Desta forma aqui. E essa última carreira aqui, eu vou fazer igualzinha. Tudo leque. Eu não vou fazer nada de escaminha, de conchinha aqui, nada, ó. No lugar delas, eu vou fazer o quê? Um leque. Então, vamos lá? Que eu vou fazendo e explicando aqui, ó. Mostrando, né, pra vocês. Porque explicar, já eu expliquei, ó. Faço seis pontos altos com picô. Ó, pegando as duas alcinhas. Aqui, ó. Venho, faço o terceiro ponto. Faço três correntinhas. Pego as duas alcinhas e faço o picô. Novamente. Quarto ponto alto. Ó. Venho aqui, pego a alcinha. Quinto ponto alto. Faço um ponto alto. Faço o picô. Novamente. Pegando as duas alcinhas. Sexto ponto alto. Faço um ponto alto nele. Faço três correntinhas. Venho aqui. Faço o meu último picô. Aqui, então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como sempre, tem que ficar quando é o leque. No último ponto, eu faço um ponto alto normal. Aí, eu venho aqui na minha argolinha e prendo com ponto baixo. Então, vocês estão vendo que aqui, ó. Ó, vejam bem. Olha a lateral desse barrado, meninas. Olha, que lindo. Fica retinho. Retinho. E olha aqui, ó. Ó. Vou dar um zoom só pra vocês verem, ó. Aqui só picô. Aqui só picô. E aqui só leque, né? Com picô, ó. Então, ficou sincronizadinho, certinho. A lateral retinha. Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó. Onde são as escaminhas, as conchinhas aqui, ó. Vai virar leque com picô. Não vai ter mais, porque é a nossa última carreirinha, tá bom? Então, vocês terminem a de vocês. A hora que eu chegar aqui, ó. Nesse último bloquinho aqui. Nesse último conjuntinho de sete pontos altos. Eu vou fazer seis pontos altos com picô. Um ponto alto normal. E vocês parem. Que aí eu volto pra mostrar a finalização dessa lateral, pra que ela fique retinha, igual essa aqui. Tudo bem? Então, vejam, meninas. Fez tudo picô, né? Como eu havia dito. Mesmo onde era a carreira de fazer conchinhas, eu fiz picô. Cheguei aqui no meu último picô. Os leques, né? Com picô. Venho nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Dentro aqui, ó. E faço um ponto baixo. Ó. Com picô. Vejam bem. Ó. Ponto baixo com picô. Volto aqui, nesse espaço aqui, ó. E faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo com picô. Ó. Aqui um ponto baixo, aqui um ponto baixo com picô. Desta forma aqui. Um ponto baixo, aqui. Um ponto baixo com picô. Pegando as duas alcinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo com picô. Desta forma. Um ponto baixo, cheguei aqui, ó. No meio, ó. Um ponto baixo com picô. Para a gente ver se está fazendo certinho essa lateral igual a outra. É só chegarmos aqui, ó. Nessa emenda aqui, ó. Deu um ponto baixo com picô. E aqui, ó. Na emenda, ó. Tá vendo? Deu também um ponto baixo com picô. O que nós vamos continuar fazendo agora, ó. No meio do leque, um ponto baixo. No segundo ponto aqui. Tô escondendo aqui também, ó. No segundo ponto, eu faço um ponto baixo. E um picô. Ó. Desta forma. Aqui, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo com picô. Pegando sempre as duas alcinhas. Na correntinha, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo com picô. Um ponto baixo. Um ponto baixo com picô. Desta forma. Aqui, no meio do leque, um ponto baixo. Aqui, nessa argolinha, um ponto baixo com picô. E aqui, gente, ó. Um ponto baixo, ó. Nesse ponto baixo aqui, ó. Da lateral, ó. Antes do ponto alto, ó. Um ponto baixo. Deixa eu apertar mais ele que ficou feio, esse ponto. Vamos lá. Um ponto baixo. Bem aqui, ó. Faço uma correntinha. E arremato meu fio. Ó. Desta forma. Vejam isso. Retinho, tá? Agora, o que nós vamos fazer, ó. Todos esses fios aqui, ó. É hora de arrematar, ó. Que sobraram. Os fios que foram escondendo da flor. A gente vai arrematar tudo. Tudo. Antes, eu vou só ensinar pra vocês, ó. Aqui tem um fio que foi escondendo, ó. E vai arrematando. Eu deixo pra arrematar tudo de uma vez, sabe? Eu acho melhor. Esse fio aqui, ó. Vai ser escondido. A gente vai colocar a agulha de trás pra frente. E vai puxar ele aqui pra trás. Esse também aqui, a gente puxa pra trás. E aí, depois a gente esconde. Aqui é o arremate básico de cada uma, tá? Que vocês fazem. Eu só vou dar uma, arrematar um aqui, ó. Pra mostrar o acabamento, ó. Finalizo, puxo. Vou puxando aqui por alguns pontos, ó. Desta forma. Ó. Aqui. Bom, puxei por alguns pontos. Agora é a hora de eu usar a minha cola, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó. Venho aqui. Corto. Corto esse que eu escondi. Esse fio aqui, ó. Venho e corto. Assim, ó. A pontinha. Venho com a cola aqui, ó. Dou um pinguinho. Ó. Com o bico dela mesmo, ó. Eu já vou fazendo esse daqui, ó. Certo? Os arremates são feitos assim. Por isso que eu falei que vai usar cola. Aqui. Que que é que eu vou fazer? Vou puxar esse fio do anel mágico da roseta. Vou puxar bem fechadinho o anel mágico aqui, ó. Aí é a hora que nós vamos precisar da agulha de tapeceiro. Ó. Tem aqui. E isso daqui, quem me acompanha já até sabe o sufoco que é pra eu pôr a linha na agulha. Só por Deus, gente. Só. Depois de mil tentativas, consegui colocar a linha na agulha. Venho aqui e pego a minha pérola. Ó. Antes vocês testam se a agulha passa dentro da pérola. Coloco aqui e venho bem aqui no miolinho, ó. Passo pra trás. Ó. Prendi minha pérola. Venho aqui e dou, pegando duas laçadinhas, eu venho e faço isso daqui, ó. Ó. Faço um arremate aqui, um nozinho. Ó. Bem forte. E passo por dentro de alguns pontos. Desta forma aqui, ó. Vou passando. A cachorra latiu. Ó. E vou passando. Desculpem, gente, tá? O latido da cachorra. Passei por alguns pontos. Arremato esse fio. Venho novamente com a cola. Dou um pinguinho aqui de cola, ó. E com a própria ponta da cola, eu faço isso daqui. Então, as pérolas são presas assim, costuradas assim. Olha que graça que fica. Vou fazer em todas. Vou arrematar tudinho essas linhas aqui. Todas as linhas esconder, ó. Aqui eu vou cortando, tá? Vou dando um pinguinho de cola. E volto pra ensinar vocês como é que a gente vai aplicar na nossa toalha. Tudo bem? Meninas, voltei. Olha isso aqui. O nosso barradinho. Olha. Certinho. Ó. Olha a lateral dele, meninas. Esses detalhes aqui que fazem toda a diferença, ó. A lateral reta, tá? A gente ajeita as florzinhas aqui, ó. Inteirinho arrematado. Vejam. Olha que lindo que fica o efeito. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Se o seu ponto for muito largo ou for largo, vocês ao invés de quatro correntinhas, façam três, tá? Aqui. É uma dica só. Aí, como é que a gente vai aplicar na toalha? Vamos pegar a toalha. Esse é um barrado de rosto. Vamos virar essa toalha desta forma aqui, ó. Ó. Vejam bem. Ela tá pelo direito aqui. A gente vira essa barra aqui e coloca assim, ó. Vejam bem. Ó. Coloca esse babadinho aqui, ó. Pra fora da toalha. Ó. Isso aqui. Desta forma. Eu não tô pegando, não tá pegando todo o ângulo que eu preciso pra mostrar pra vocês. Mas é isso aqui, ó. Ó. Vai deixar um babadinho. Aqui, ó. Nessa bainha. Quem não tem muita experiência com costura à máquina. O que que faz? Passa a cola pano aqui, ó. Passa uma camada de cola aqui, nessa bainha. E prende o barrado aqui, deixando o leque pra fora. Desta forma aqui, ó. Depois, vem e ergue aqui, ó. E passa a costura à máquina aqui, ó. Por baixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Por baixo. Pra não modificar aqui o crochê, estragar o crochê. Bem rente aqui. Vem aqui na lateral, ó. E passa a costura aqui também, ó. Reta. Certo? Até o final. Só que por cima do picô. Depois vem aqui, ó. Nessa parte. Aqui, ó. Bem rente nessa faixinha aqui, ó. E passa uma costura reta também, de fora a fora. Então, olha. Tá aqui o nosso barradinho. Barrado Encanto. Olha como que ele fica encantador. Um encanto mesmo, né? Fiquem com Deus. Obrigada até agora por ficarem aqui comigo, tá? Eu espero, assim, que essa aula vocês façam esse barrado. Porque foram vários cálculos, tá? Pra chegar até nesse resultado que me satisfez muito. Me deu muita alegria em gravar essa aula pra vocês. Todo o material vocês vão... O link do Armarinho São José tá aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, acessem e vão ver os preços ali. São imbatíveis, tá? Com uma entrega rápida, garantida. O que eu sempre falo. E é verdade. Outra coisa. Sigam-me nas redes sociais. Quem gostou desse vídeo, deixa um like, um joinha aí, tá? Se inscrevam no canal, meninas. A hora que vocês vão se inscrever, aparece do lado direito da tela um sininho. Cliquem nesse sininho. Porque toda videoaula que eu postar aqui, vocês são notificadas. Mas, olha, gente. Uma graça ficou, tá bom? Fiquem com Deus e aguardem a próxima videoaula. Um beijo e até a próxima.